Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje como a gente já tem aqui vídeo no canal gerando o APK, o App Bundle também, lá com o React Native CLI, gerando toda a nossa Key Store também e aí vocês pediram, Matheus faz pra gente, gerando com o Expo, então vamos lá, vocês vão ver como é simples, mais rápido ainda, menos configuração, então bora lá primeira coisa, eu tô com um projeto criado aqui que vocês estão vendo, tá rodando eu acho até, deixa eu ver aqui, tá rodando até com o Expo, é um aplicativo que é bem simples então vamos gerar, tanto faz o aplicativo, sendo em Expo aí a gente vai gerar, tá? E lembrando, se você caiu aqui nesse vídeo e você quer gerar o seu APK ou seu App Bundle, tanto faz tá? Se você quer gerar mais com o React Native CLI, eu vou deixar na descrição, mas a gente tem um vídeo aqui no canal também então a gente vai ter com o Expo e também com o React Native CLI, beleza? Bora lá mão na massa então então bora lá, primeira coisa, eu entrei aqui no nosso expo.dev, então eu entrei aqui no site do Expo e é legal, se você não tem uma conta aqui, é criar uma conta, tá? Então você pode vir aqui em Sign Up, criar a sua conta que é gratuita ou se você já tem, logar, beleza? Então vamos lá, deixa eu abrir aqui o meu terminal, eu parei de rodar aqui o meu projeto já, tá? Então eu parei de rodar, tava aqui aberto aqui, então agora eu tô dentro aqui no CMD, dentro da pasta do meu projeto e olha que legal, deixa eu digitar aqui um expo, traço o help aqui, então vamos lá, deixa ele abrir aqui pra mim então aqui a gente tem todos os comandos que eu posso digitar com o Expo, tá? Então aqui em cima, subindo aqui, ele tem alguns comandos de login, logout, register e UMI, né? Que basicamente é pra saber quem que você tem alguém logado e quem que tá logado aqui, tá? Porque a gente vai precisar de alguém que tá logado aqui na sua conta aqui do Expo, tá? Mas se você não tá logado ainda, ele vai pedir o login ou você pode logar. Então olha só, pra você ver se você tá logado, você pode digitar Expo espaço UMI, tá? Então vamos ver isso aqui, então Expo UMI, então vou digitar e vou dar um Enter aqui, no meu caso, né? Então ele falou que eu tô logado aqui na conta sujeito programador, maravilha! Se você falou que não tá nenhum logado, não tá logado e você já quer fazer o login, você pode digitar Expo espaço login e aí você pode então, né, dar Enter aí e ele vai pedir as informações que é aquela que você fez aqui o login, beleza? Feito isso, se você não quiser logar agora, a hora que a gente for gerar o Build, ele vai pedir também pra você logar. Então, maravilha! Então só pra você saber aí. Agora então pra gente tirar o Build, lembrando que eu tô dentro da pasta aqui do meu app, Expo Build dois pontos Android, porque eu tô aqui no Windows, eu tô aqui então, vou gerar pra Android e eu vou dar um Enter aqui então. Agora é só aguardar, né? Ele tá falando aqui que tem uma versãozinha nova aqui do Expo CLI, mas não tem problema, não precisa tá na última do CLI, tá? Maravilha! Aqui então, ele tá falando aqui que eu quero gerar o App Bundle ou o APK. Matheus, se pra mim eu gerei esse Expo Build dois pontos Android e ele não caiu direto nessa informação, ele perguntou aqui se o meu package name vai ser esse que tá aparecendo, por exemplo, com.sujeitoprogramador.meuapp, que é o nome do meu aplicativo. Ele provavelmente, a primeira vez que você for gerar, ele vai aparecer isso aí, tá? Se você dar Enter, ele vai então prosseguir e ele vai cair nessa tela que eu tô aqui comigo, tá? E aqui basicamente você tem as duas opções, né? Que é gerar o APK, que é o modo mais antigo, vamos dizer, e a gente tem um App Bundle que ele é otimizado ali, que a gente já vai falar sobre isso, que é o melhor pra você subir lá pra Play Store, por exemplo, tá? Então, eu vou dar aqui um App Bundle, que é o nosso ponto AAB, né? Legal. E aqui então ele pergunta se você quer gerar uma nova Key Store ou se você quer já enviar alguma que você já tem, tá? No caso, é a primeira vez que eu estou gerando aqui, eu não tenho nenhuma Key Store, né? Então eu vou gerar uma nova Key Store aqui, perfeito? Então vamos falar pra ele gerar pra mim. Então ele tá falando aqui qual que é o SDK que eu tô usando, Release, Workflow, Manage. Então vamos lá, ele vai gerar aqui o nosso Starting Metro Bundler pra ele poder gerar a nossa build agora. Agora vai demorar um pouquinho, então é só aguardar. Maravilha, olha, ele deu aqui que a gente pode monitorar essa build nesse link que ele mandou pra mim. E você pode ver que aqui embaixo tá Build and Queue. Ou seja, basicamente a nossa build agora tá na fila, né? Pra ser buildada lá e pra ficar disponível, pra dar tudo certo. Então, por enquanto, a gente pode monitorar. Você pode até copiar aqui, deixa eu copiar aqui o nosso link, ou você pode logar. Deixa eu colar aqui. Maravilha, ó. Eu não consigo porque eu preciso estar logado, né? Então vou logar na minha conta. Logar aqui. Maravilha. Pô de bola, ó. Já apareceu aqui, ó. Meu app, que é o nome do app que eu criei. Ó, tá aqui na Queue, ou seja, está na fila, né? Então agora não tem muito o que fazer. É aguardar mesmo. Matheus, isso aqui pode demorar uns 10 minutos, 15 minutos às vezes? Depende do Expo, depende dos servidores deles? Pode. Então fica tranquilo. Agora é hora de você pausa o vídeo aqui, vai lá no nosso Instagram, verifica se você está seguindo a gente no Instagram. Olha aqui embaixo se você está inscrito aqui no canal. Então dá um like aí também e ajuda a gente a continuar trazendo conteúdo pra vocês. Então vai lá pegar um café, faz isso aí e aí volta aqui. É só esperar. Uma hora depois... Voltando então. Cortei o vídeo aqui pra ficar rápido, pra não ficar dois anos de fila ali. Então, pra mim aqui, né? Pra você demorou. Pra mim também demorou um pouquinho, né? A gente usa o plano free do Expo, então pra mim demorou ali uns 13 minutos a 15 minutos, tá? Isso pode variar bastante. Então é super tranquilo, porque ele vai subir lá pro build lá no Expo. Então isso vai demorar mesmo. A não ser que você vá lá no Expo e você olha lá em preços e planos, eu acho, e tem um plano de prioridade, né? Você pode comprar ali, não lembro agora quanto que é em dólar, eu acho. Você pode pagar lá e você vai ter prioridade no build e mais algumas outras coisas e aí vai ser bem mais rápido também, tá? Então, basicamente, aqui ele fez todo o build, ele gerou tudo aqui pra mim. Ele deu aqui embaixo também a URL, eu acho. Ah, tá aqui a URL pra gente poder acessar. Mas como eu já tava aberto aqui, ele deu a URL aqui pra gente poder acessar. Mas como eu já tava aqui, eu posso dar um F5 aqui. Ah, mas já atualizou. Mas agora eu já dei F5. Então, basicamente, eu tenho aqui o meu app, tá? Ele foi finalizado aqui, Android Play Store Build. Ele tá aqui como finished. Então eu posso baixar aqui, tá? Então eu posso clicar aqui em Download. Ó, já começou a baixar. Deixa ele baixar aqui. Deixa eu jogar ele aqui pra uma pasta. Deixa eu abrir aqui. Então olha só que legal. Esse aqui, deixa eu puxar aqui. Ó, ele já veio aqui no App Bundle. Então ele já veio o ponto AAB, né? Que já é otimizado lá. E aí, olha só. Você lembra que o meu projeto, ele tinha dois textos, né? Eu acho que era só dois textos lá no app.js. Não tinha nada instalado. E você vai vir e você vai clicar em propriedades. E aí vai falar pra mim que, nossa, você gerou um App Bundle que não tem nada. E ele deu aqui 56 MB. Já era, tá muito pesado, tá? Então, basicamente, brincadeiras à parte. Ele deu aqui 56 MB? É pesadinho? É. Mas isso aqui não é o que o usuário vai baixar. O usuário final que quando você colocar na Play Store lá, vai baixar, vai ser 56 MB. Não. Então o App Bundle, ele já é otimizado lá pra gente colocar na loja. Porque a hora que você subir lá pra Play Store, a hora que o usuário for baixar lá da Play Store, por exemplo, ele não vai baixar os 56 MB. E sim vai baixar o que, de fato, a arquitetura daquele sistema operacional que tá rodando, né? O celular que tá rodando, que tá baixando aquilo lá. Então vai baixar apenas aquele lá, com aquela arquitetura, com aquele celular. Então isso aí já vai ser otimizado. Então isso daqui, se você ler nas documentações, em blog, ali dentro do Expo mesmo. Então isso daqui, basicamente, vai se resumir entre 20 a 25 MB, tá? Então esse vai ser mais ou menos o valor ali, quando você colocar na Play Store e o usuário for baixar. Basicamente vai ser entre 20 a 25 MB aqui, tá? Então isso aqui, 56, é basicamente o App Bundle inteiro ali, tá? Não é o que o usuário final, a hora que ele for baixar, vai estar disponível lá na loja, vai ser o tamanho, tá? Então é só explicando pra vocês, mas já é o que a gente precisa enviar pra Play Store, tá? Então aqui a gente já gerou, tá? O nosso App Bundle, ele veio aqui com o nomezinho. Maravilha! Antes da gente finalizar aqui o nosso vídeo, vamos subir aqui. A gente tem aqui, ó, Credentials, beleza? Então vamos vir aqui em Credentials. Vamos lá, deixa ele ir, né? Se ele navegar aqui pra mim. Eu vou dar um F5 aqui, que eu não sei porque ele não tá navegando. Vamos em Credentials. Beleza! Aqui em Credentials, né? Você viu que ele gerou uma Key Store, lembra? A gente pediu pra gerar uma nova Key Store. E aqui então eu tenho o Android Classic, tá? Ele tem aqui a nossa Key Store, tá? O tipo JKS, perfeito? E aqui então ele tem o Elias, aqui ele tem todas as configurações da sua Key Store. Lembra que ele também tinha a maneira de a gente poder subir uma Key Store, um arquivo? Então você pode baixar aqui, você pode deletar, ó. Eu posso clicar aqui, ó. Ele vai baixar aqui. Deixa eu abrir aqui. Ó, ele baixou aqui a nossa Key Store. Então você pode também baixar e aí deixar no seu computador também, tá? Então você tem acesso a isso aí. Tá? Então só mostrando pra vocês que senão eu já vi gente gerando e não sabia como baixar a sua Key Store. Achava que tinha que gerar outra toda vez. Não, não. Então você precisa da sua Key Store. Então você tem ela aqui. E aqui em Build, você tem todo o seu Build aqui. Você tem todos os logs. Deixa eu acessar o meu app aqui. Então aqui eu tenho todos os logs, ó. Tudo você pode acessar. E aí sim a gente finaliza, né? Porque dessa forma aqui você tem a sua Key Store. Você tem ali o seu app assinado, né? Então já tá com a Key Store ali configurada. Então você já pode agora pegar esse seu app ali, o seu app bundle que a gente gerou e subir pra Play Store. Sem problema nenhum, tá? É claro que quando você vai gerar um aplicativo pra de fato publicar, cuidado lá com a splash screen, cuidado com o ícone, cuidado com as permissões do Expo, tá? Então às vezes ele vai te forçar a utilizar, a pedir pro usuário todas as permissões, porque lá dentro do Expo a gente tem acesso a tudo nativo, né? Então você dá uma procurada também sobre como pedir exatamente aquilo de permissão que o seu app tá utilizando, se é só acesso à internet ou se é acesso à localização do usuário. Então isso você tem que tomar cuidado pra não pedir muita permissão de biblioteca que você talvez não esteja utilizando, tá? Então tem que tomar cuidado com isso no Expo também e, claro, mudar o nome lá do seu aplicativo, beleza? Então é algo que eu mostrei aqui só pra gerar o app bundle mesmo, pra não ficar muito longo o vídeo, então mais claro, quando você for publicar, toma cuidado com esses pontinhos aí que eu citei, beleza? Então se inscreve aqui no canal aqui embaixo, comenta aí e se seu amigo tá precisando, se você conhece alguém, compartilha esse vídeo que eu tenho certeza que pode ajudar mais alguém também. Então te vejo no próximo vídeo, até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri